Essa semana, os artesões de Garopaba e região tiveram a oportunidade de registrar o trabalho por meio da Carteira Nacional do Artesão. O documento foi emitido na Casa de Cultura e Luciana Mazzarotto, artesã, foi a responsável pela emissão do registro. A Carteira do Artesão te dá alguns benefícios, desde o INSS e também alguns incentivos fiscais. Então, tu pode adquirir algum material, matéria-prima, no caso, né? E também pode adquirir maquinário, enfim, o que o artesão necessita, né? Para poder ter a sua produção, além de poder participar de editais, de eventos, né? De workshops, então ela é bem ampla nesses pontos. A diretora de cultura de Garopaba diz que o registro é necessário para a criação de novas políticas públicas para o setor. Primeiro que, nacionalmente, é a maneira que o governo tem de saber quantos artesãos que tem. E são cadastrados, porque muitos trabalham de forma não oficial, né? Vamos dizer assim. E a partir do momento que ele se torna um artesão cadastrado pelo programa do artesanato brasileiro, ele é visto como um artesão e contado como um artesão, né? E aí fica mais fácil para criarem políticas públicas. Alejandra é artesã e trouxe as peças que teceu para serem avaliadas por Lutiana. Além disso, para a emissão do registro, é necessário fazer uma peça na hora, para provar o domínio da técnica. Eu sou artesana, faço crochê, também faço bijuteria, macramé, também faço mosaiquismo. É muito importante para mim, para que a gente reconheça o meu trabalho, né? De artesana. Não está muito reconhecido o trabalho de artesanato. E é um trabalho, é um trabalho fazer artesanato. Não é assim, não mais. É um reconhecimento para mim, o carnet de artesanato. É muito bom.